Estão a ficar muito tóxico? Sim. Estás rancado. Ando a ficar muito tóxico. Conduta! Conduta! Batista Andrés! A gente não tem mais nada. Ai que olhos vi os velhicos. Com esta movimentação... É o pé, eu bati as duas. É a realidade que eu não tinha, Bruno. Sabes o que é apanhar sempre para os gays de Manon, mando fugir de um e para o outro fugir de outro? Ah, ah, ah. Isto é tipo o Messi. No futebol. Nada. Tudo? É o pé. É o pé! É o pé. É o pé! Ah, ah! É, enganei-me. Traz na caixa do lado direito. Tá bom, eu não vou. E é, e é? Está a dar a volta! Está a dar a volta! Está a dar a volta! É, pira! Mas estava ali um gaj... Brincou comigo! Eu estava a ouvir o caixão. Tu não disseste nada. Tu estás com os tinhas e não disseste nada. E nós ali na puta da guerra. Foda-se. Que é que tu fizeste o quê? Diz-se para esperar, pá! Fizeste o quê o quê, meu? Foda-se. Eu quero escondos cá a Milanes, meu. Abra a puta da caixa. O que é preciso é de um Homem das Águas só para mim. Na vez é que uma garrafa da água dos corpos. Ai! Maravilha! 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 Como é que gays da Polónia podem falar? Ai! Eu sabia que tinha que puxar por eles! De onde está frente? Ai, meu Deus, pá! De onde está frente? Está aí o gays, olha! Puxei pontinha da frente! Tidado a qualidade. Qualidade! Qualidade! Caraca! Quais flash, Bruno? Puxei uma, calma! Isto é feio que já dá para ir para o A. Vai para o long. O que é que és? O que é que é que és? O que é que é que és? O que é que é que és? Ai! Papai, isto é ridículo que vocês... Está aí no BS, meu! Para o caralho esta merda, meu! Foda-se! Está aí, está aí, Bruno. E aí, Bruno, estou à esquerda. Foda-se! Vocês sabem defender a merda do A! Ai, Jesus! Vocês não sabem defender o A, meu! Cagam na banana! Ai, Jesus! Eu fico chocado! Foda-se! Não podemos jogar mais ao Barpass, não! Não podemos jogar mais ao Barpass, não! Foda-se! Aprendam a defender a puta da merda deste mapa, meu! Foda-se! Joguem atrás, caralho! Sem pular a frente! Estão-me dois no long e passa-me uma banana! Está na nossa base! Não estávamos no long, pai! Até onde é que estavas? Mas qual é a Nien? O gajo rushou, pá! Está na nossa base! Tem que rushar, meu! Vamos lá, é demais! Foda-se! Não, não, eu agora rio! Opa, detesto de morrer assim! Prefiro levar mil borras do que morrer de pizza na mão! Foda-se! O quê? Foda-se! 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 Porta limpo! Porta limpo! Foda-se! Claro. Longe! Já tão-long! Longe! 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 E é o vaso aí. Tirada à direita. Opa, não mato! Três de vida, BS! Três de vida, BS! Eu se me mato e este ganho a puta da roda. Três de vida, BS, e tirei... 20 a outro. Microphone muted. Bela CZ. Tens má bem chica. Disse! Já está a 13, não? Microphone até ativado. Oh, meu Deus, Icachner. Ah-ah-ahhh! Oh, meu Deus, Icachner. Deixos, Icachner. Não, eu tinha parado pelo outro. Como é que eu pensei que ia ser o 3er que eu tô jogando? Os primeiros traques são sempre dele. Mas a vida está mesmo. Já guardei. Olha, um bom furinho. Essa flasha? Peraí? Vou achar agora, vou achar agora. Está um dasha, o meu quase já está um dasha. Vou, vou, e ele está em baixo? Ah, está aqui. Afinal não falta. Ele está quieto, ainda me a foder. Barril, barril. Ai, ai, que eu até tremi, velhinho, comecei assim a acelerar o coração. Pega, pega a boca. É aquele gajo dos barris. O gajo vira-te assim, velho. Opa, opa. Para mim ou pode? É para a mulher, é para a mulher, para ti não, Bruno. Eu a ti, podes ir dormir que eu acordo também da noite. É. É. Temos aquela acelerar as putadas costas? Eu suponho. É essa merda. Você tem alguma cena com os SK? É que sou a desgraçada. Por que é que desgraçada que estás caindo para o trem? A única cena de chunga de morar com marinhas é que filha da puta... Foda-se, velho. Que foi? Ah, não. Deixe-te ligar um pause. Ah, tão pertinho. Está a fazer alguma coisa, caraças. Pronto, está bem, mica. Pô, já desligaste? Usa a net da sala. Foda-se. Ah, puta que pariu. Isto das mulheres... Mulheres com puta de Facebook e o caralho. Ah pá, que puta de perigo. Tem que trabalhar. Tem que ocupar o... Foda-se. Olha, olha, olha. Está a brincar com... Ai, que eu gosto tanto isto agora. Cabeça, cabeça. Eu estou a ficar boa nas cabeças. Ui, toma. Isto é muito calor. Isto é muito calor. Oh, cabeça. A cabeça morre... Quando sou certa na cabeça, ele morre logo. Ah, também. Agora que eu estava com o teu. Espreita, espreita. Ui, ai. Espreitava. Olha, moedinhas. Ah, não. Podia ir para os ases. Os ases é a equipa da minha formação. Os Kia que tiveram que pagar uns direitos de formação aos ases. Sabias? Morreu por aqui. Veio lá, veio lá. Veio lá, veio lá. Siga, siga. Ah pá, ninguém mola aquilo. Ah, ninguém mola aquilo. Que puta da vergonha. Vim, nem e nem... Ah, nem... Estão a ver. Mas семь whiskey. Vim, nem lá. Tá? Tão a ver o que dá? O dia todo a jogar? ão a vendo meninos? Táes ai a... bater duasctar em vez de estar a jogar CS sempre? Aqui com o Mocking? Ah, pois é. Microphone activated. Puxei uma por cima! Puxei uma por cima! Puxei! Ah, eu não vi agora. Ah, então eles ficaram brancos. Não, pois já não estava. Ah, depois não. Mas lá está. Mas aí está. O Zorlack vai fazer demo review da Roberta. Ui, o homenzinho escangalhava-se a rir. O Zorlack começava-me a convidar para fazer os... Para comentar os jogos com ele. Pô, era tudo aí ver os jogos. Olha, a Roberta a comentar. Que festa! Pica. Pá, a pica ainda é aqui afastadinho. O grande pica. Pouca se está abaixo porque o Mutu lhe tirou um bocado de som. Que eu estava a falar muito bom. Estava a dar aquele eco. Estava a dar muito eco. Não, não. Eu não posso jogar com o Zorlack. Estou agora a jogar com a minha equipa. Com os meus verdadeiros amigos. E... Pumba. Assim. Tires para o lado dos piques. Os meus amigos. É aquilo só golds e paralhas. Estou a andar lá no Facebook. O foco está a ser de Marta. Tens flash? E está fundo. Está um de vida. Está um de vida. Oh meu Deus! Opa! Acabem com... Eu já estou. Acabo com isto. Acabam. Acabem com isto. Acabem com isto. Acabem com isto. Acabem com isto. Acabem com isto.